Olá pessoal, estamos de volta no segundo bloco do programa Sabores da Terra, especial Páscoa. E aí Mariano, o nosso recheio? Agora deu ponto, quando você passa e ele demora para juntar, é porque já deu ponto. Deu close aí, diretor? Bacana. Aí dá uma mexidinha ainda um pouquinho para não ter perigo de grudar. Já desligamos o nosso fogo, bacana. Agora a gente vai armazenar ele nesse recipiente. Quer que eu vá mexendo aqui, enquanto você está fazendo ali? Nesse recipiente, né? Por quê? É muito mais prático para não queimar a mão. Perfeito. Então, o que a gente faz? A gente pega esses saquinhos mesmo que vão ao freezer, ao forno, e a gente coloca dentro. Assim, a gente não tem contato com o doce quente, porque é ele quente mesmo que a gente vai armazenar. Armazenar, bacana. Aí é só despejar o docinho aqui dentro. Vamos lá, fique à vontade. Se não, eu vou jogar todo esse seu recheio na pia. Quer pegar isso aqui? Não, não veio essa panela. Eu acho que eu vou precisar de sua ajuda. Você vai... Vamos lá. Veja nisso. Que bacana. É simples, né? Só para não queimar a mão mesmo. É uma técnica que você desenvolveu. É, na verdade, eu aprendi num curso isso. Ah, bacana. Aí, eu estou passando para você. É isso aí. Que bom. Mas vamos dar uma raspada aí, depois você vai. Que bacana, gente. E aí, pessoal? Realmente fica só... Nossa, uma ideia bem prática, né? Isso. Você não suja o recipiente, não corre o risco de se queimar. E para armazenar, realmente é mais fácil, né? Isso ali você pode... Nessa embalagem, você pode congelar. Congelar, né? Esse recheio, então, é congelável. É, congelável. Você pode congelar e você pode pôr na geladeira. Para você utilizar, que nem a gente vai utilizar agora, né? Então, a gente tem que armazenar ele por duas horas na geladeira. Claro que a gente vai ter que esperar esfriar para depois pôr na geladeira. Aí... Fechou. Que bacana, aí, Guta. Nossa, é muito prático, né? Muito, muito, muito. Deu uma... Sim, deu uma mané. Saídinha aqui, mas... Tem problema. Deu um nozinho, guardou. Deu um nozinho, pronto. Geladeira. É, agora é só esperar um pouquinho, porque tá quente. E pôr na geladeira. Vamos deixar aqui? Isso. Então, beleza. Agora vamos para o branco? Vamos para o branco, agora. Vou, então, dar uma lavadinha nessa panela. Certo. Eu vou cortando, então, os recortes brancos. Então, vamos lá. Agora a gente vai para o recheio do branco, é isso? Isso. Agora vamos para o recheio do branco. Ah, tá. Aqui a gente vai fazer... Na verdade, as casquinhas nossas são todas... Chocolate preto, certo? Chocolate preto, isso. Mas pode ser usado com chocolate branco também, né? Tudo que a gente vai fazer com a casquinha preta pode ser... Pode. O branco também. É, a gosto do freguês. Bacana. Isso aí. Então, também é o mesmo procedimento? Mesmo procedimento. O branco é bom, a gente deixa ele bem picadinho, porque ele é... Demora mais? Mais chatinho de trabalhar o chocolate branco, tá? Perfeito. Ele... Também não tem tanto segredo, né? Não tem. Essa receita, gente, é facinho. Qualquer um faz. Não tem segredo nenhum. É só mexer. É isso aí. O laguto está vendo com a nossa... E, ó, pessoal, vou falar que foi super fácil lavar a panela, viu? Não é aquelas coisas que grudam e você fica três dias com a panela de molho na pia. Que bacana. É, ainda é fácil. É prático. Nossa, super prático. Agora eu vou utilizar. Então, vai usar a panela de novo, né? Isso. Então, vamos lá. Mesmo procedimento? Mesma coisa. Agora vamos com... Uma lata de leite condensado. Uma latinha de leite condensado. Beleza. Tá nosso tempo aí, diretor? Show. Isso aí. Uma lata de leite condensado. Novamente o creme de leite pra não talhar. A gente já mexe. Perfeito. Creme de leite. Uma caixinha. Uma caixinha de creme de leite. Beleza. É uma caixinha ou uma lata? Uma caixinha. A lata de leite condensado e a caixinha de creme de leite. E vai a gluca... Glucose. Glucose. Isso. Também vai agora? Vai também. Pode mudar? Pode, claro. Aí, ó. É o mesmo que você. A gluca... Glucose. Também. É. Show. E o chocolate. É a metade química? E o chocolate. Eu gosto do chocolate também. Beleza. Agora vamos ao brigadeiro branco. Brigadeiro branco. Agora é só... Fogo de novo. Fogo. Fogo de novo. Fogo médio. E mexer. Mesmo processo. Mesmo processo. Mexendo até aquele ponto. Até chegar naquele ponto e... Então, esse daí também vai durar em torno de 8 a 10 minutos, certo? Isso. Uns 10, 15 minutos. Uns 10, 15 minutinhos. Vamos. Então, tá bom. Deu o close aqui, doutor? Então, vamos fazer o seguinte também. Enquanto a gente dá o ponto nesse chocolate branco, a gente vai... É brigadeiro, né? É brigadeiro. Brigadeiro branco. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Tchau. 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 Tchau.